A avaliação da população sobre o presidente Jair Bolsonaro se mantém no melhor nível desde o início do governo, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha. O presidente é classificado como bom ou ótimo por 37% dos brasileiros, a mesma porcentagem do levantamento feito no mês de agosto. Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 32% das pessoas. Antes o número era de 34% e ele é considerado regular por 29% da população. Em agosto, eram 27% que o consideravam regular. Essa pesquisa foi feita por telefone nos dias 8 e 10 de dezembro com 2.016 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Você está vendo aí, então, portanto, a gente já vai tratar desse assunto com a nossa analista de política, a Thais Arbex. Mantém-se uma espécie de divisão, um terço, um terço, um terço do eleitorado, um terço considera Bolsonaro ótimo e bom, um terço considera o presidente ruim ou péssimo e um terço fica ali no regular. Isso é o melhor patamar de avaliação de Bolsonaro com relação a agosto, quando havia o auge da entrega do auxílio emergencial. Agora, o auxílio emergencial já caiu pela metade e a avaliação do presidente se mantém.